Ok, aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo aqui, mano. É com o lançamento do Flash Beats. Fechou? Sempre sorrindo, mano. Sempre sorrindo aqui. Luke, Black Clover. Black Clover, mano. Black Clover. Black Clover eu já assisti. Os primeiros episódios aí, eu não sei se... Não lembro quantos episódios eu assisti. 4, 5, eu não lembro. Não faz tempo, gente. Faz tempo que eu já assisti já. Eu sei que eu vi vários rap de Black Clover há uns tempos atrás aí no canal, né? Quando eu tava fazendo a maratona de raps de Black Clover aí. Pô, muito lá agora, tá? É um anime bastante interessante aí, né? Eu sei que tem o carinha lá, o principal lá, que é o Asta, né? Que ele não sabe magia e tal. Ele tem um livro lá de não sei quantas folhas que tem um capeta, tá ligado? Aí esse look aqui, eu acho que é o carinha de choque lá, né? Isso eu tô ligado que é o carinha de choque. Não lembro muito de outras informações dele aí, mas eu sei que é o carinha de choque, que tem poder de choque, tá ligado? Mas enfim, vamos ver o que o Flash Beats fala aqui. Vamos, já esperando já. Pô, carinha de choque, tá ligado? Obviamente, quando se fala de raio, tá ligado? Se fala de velocidade, tá ligado? Então esperamos um... Esperamos aquele speed flow insano do Flash Beats, hein, mano? Vamos ver, vamos ver. Mas enfim, deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo pra gente saber se vocês querem que eu trago pro canal, tá? São 5 vídeos por dia. Apesar de que hoje vai sair 5 vídeos, tá? Hoje vai sair 5 vídeos, porém, a partir de amanhã até domingo, vai sair apenas 1 ou 2 vídeos, porque eu vou estar viajando, tá? Vão sair vídeos que eu vou estar adiantando aí ou que eu vou soltar dos membros, beleza? Então, aí a partir só da segunda-feira que vem que vai voltar os 5 vídeos por dia. Mas enfim, por favor, me dê um apoio nesses dias aí que eu vou precisar de vocês mais do que nunca, tá? Porque senão o canal flopa e cai lá embaixo. O canal já é flopado, né? Mas enfim... Vambora em Flash Beats, tá bom? Quem quiser assinar, eu seja membro, tá? 2,99 por dia. Caralho, por dia não, porra. É por mês, tá? Já tem acesso a vários benefícios aqui no canal. Tem vídeo exclusivo todo dia, tá? Já tem mais de 60 vídeos exclusivos, hein, mano? Os membros, hein? E é isso. Partiu. Quem sabe, né? Não assiste Black Crover qualquer hora nas lives, né? Inclusive hoje, às 19 horas, tá? Tem live aí. Vamos terminar a segunda temporada de Overlord, beleza? Cola com nós. Play. O que vai ser, né? O que vai ser, né? O que vai ser? Não, você vai ser, né? Foda. Ah, é que isso. É louco assim, né? Quando eu chego à minha casa, minha mãe sempre me empatia. Só por eu ser um garoto simples que sempre sorria. A gente já me atona, caro duplo, meu derrotou um novo pré. Esse garoto sou eu. Ali perceberam que eu era tão forte, né? O sentimento apareceu. Minha mãe me abraçou, disse que eu sou incrível, amor e carinho, sentindo um prazer. Então quer dizer que quanto mais eu longe do disso, tipo, eu irei receber. Eu vou vencer. Credita a lei, seu que não se compara. A cada passo, sua boca fala. Fala e recebendo junto da minha aura. Vencer, vencer. Eu preciso vencer. Mamãe vai sentir orgulho se eu acabar com você. Eu derrotei, eu sou subordinado. Eu tenho um barco. Vamos voltar para a barrio. Que tipo de imagem é usar na luta? Eu estou usando meu raio. Quando minha mãe morreu, eu não sei se eu sorria ou se eu chorava. Mas eu pergunto também, né? Acho que eu lembro disso. Eu preciso de ninguém, vou cuidar dele sozinho. Só meu poder pode ver que já passa pra derrotar todos que estão no caminho. Eu sou o Lucky, você está sem sorte. Forte, como serpente, não bote, corte. Após o relâmpago, o carinho, o trofão, o suqueira, eu trago sua morte. Vai fingir, nunca de mim, trarei. Se eu vim, perdi o poder. Eu vou lutar, sempre ganha. Bate, orgulha, é por você. Caralho, é por você, Vávio. Então eu não aceito bem ter pra ninguém. Sempre sorrindo é meu tronco. Eu quero lutar. Vem, vem, vem. Para revelar meu poder por todos, eu fui notemido. Era apenas um teste, quase matou o inimigo. Pois jamais se lenta pra achar mesmo que seja um amigo. Minha vitória é tão importante para rebaixar, mas nem vou dar um incrível. Sem poder de magia, tanto olhado desprezo, jamais imaginaria. Que apenas um mero problema, eu estou forte aqui. Se tornaria que cruzar o meu caminho, sabe que eu derrotaria. Eu não paro de sorrir, sem ir de me lutando, é tão importante pra mim. Me arrisco ao perigo, sem deixar que isso. Em nenhum momento afete o meu sorriso. Que a minha, não sou doce, eu sei quem se portava com meu jeito lá. Eu demorei, mas não me percebi que tenho companheiros para confiar. Em alta, você tem ação, vamos ficar lá da lado a cada segundo. Será melhor se nós o enfrentarmos juntos. Aí, seu moço, por que não tenta acertar a gente de novo? Ele, seu golpe foi tão incrível, sobrevivemos por pouco. O seu peitizo deixa uma abertura. O louco só reentende e vai chutar a sua bunga. O louco só reentende e vai chutar a sua bunga. Acredito na minha força e garanto que a vitória novamente será minha nesse impacto. Acelero na batalha sem medo de nada, raio só lançado sem alta velocidade. Vou lançar o meu talento que muitos já conheceram. É necessário vencer para sempre bater no topo. Ganhar um explosivo, relampago de foco. Não vai ter que ficar de bem pra vencer. Eu vim ver de um poder. Eu vim ver de um poder. Eu vim ver de um poder sempre ganhar. Eu vim ver de um poder. Achei que ia dar um drop nervoso. Eu vim ver por você. Legal, mano. Ficou top, mano. Parabéns aí o Flash Beats, mano. Gostei. Gostei do flowzinho aqui. Gostei desse flowzinho que ele usou aqui nessa parte, tá ligado? Deu uma vibe legal aqui. Deu uma vibe legal, mano. Gostei. O Speed Flow que ele usou ali. Eu não vou mentir porque eu esperava um pouco mais, né? No Speed Flow ali. Não estou falando que no Speed Flow ficou top. Ficou top. O pouco mais que eu falo é tipo Speed Flow um pouco mais longo, tá ligado? Sabe? Uma parte a mais de Speed Flow ali, tá ligado? Sei lá, mano. É porque eu não conheço o personagem também, né? Não sei se ele tem essa velocidade toda, né? Se combinaria assim e tal. Mas só por ter raio, tá ligado? Eu já imaginava, tá ligado? Eu acho que eu coloquei muita expectativa nessa parte, tá ligado? Mas enfim. Ficou legal, mano. Parabéns ao Flash Beats. Ficou muito top. Gostei muito. Principalmente naquela parte que ele usa aqueles flowzinhos, mano. Que ele dá aquela afinadinha na voz, tá ligado? Eu acho muito da hora, mano. Eu acho muito da hora. Vejo muito na caixa também. Eu acho muito legal esse tipo de flow aí. Eu não sei falar o nome, né? Porque eu não conheço nada, tá ligado? Quem sou eu pra falar, tá ligado? E eu se for tentar fazer esses bagulhos aí. Meu Deus do céu. Tô fudido na vida. Mas parabéns ao Flash Beats aí. Todo mundo que produziu aí. O beat ficou brabo demais. Trouxe uma vibe muito boa aí. A edição ficou top, tá bom? E você? Deixa o comentário aí. Deixa o like, tá bom? Pra ajudar o canal. Fechou? Deixa bastante comentário, mano. Que são 5 vídeos por dia, beleza? E ajuda o canal como seja membro, tá? Se puder. Tá bom? Apenas 2,99 por mês aí. Você consegue assinar ou seja membro do canal. E ter acesso a vários benefícios aí. Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro. Tá bom? E tem outros benefícios aí também, tá? Benefícios que você vai conseguir. Muitas coisas nas lives também, mano. React, de React, inclusive, tá bom? É isso. Tamo junto. Me acompanha na live hoje, tá? Às 19 horas. Vamos terminar a segunda temporada de Overlord. E partiu. É nóis. Até o próximo vídeo. E deixa o comentário. Parabéns, Flash Beats.